Os desastres naturais, como deslizamentos de terra, podem ocorrer com grande frequência na região do Vale do Itajaí, devido às suas condições climáticas, geológicas e de uso indevido da terra. Pensando nisso, foi criado na Univale um projeto de sistema de monitoramento dos movimentos do solo. Ele constitui basicamente no seguinte, é uma haste metálica, em cima desta haste temos um sensor, uma vez enterrada no solo, essa haste permite transmitir todas as vibrações do solo e esses dados de vibração são transmitidos para um computador e depois então disponibilizados na internet. Sessores como esses, também chamados de acelerômetros, são capazes de identificar a movimentação do solo, detectando assim os níveis de risco de deslizamento da área. Nós já temos pronto todo o sistema de comunicação e de transmissão desse dado, ou seja, ele já é funcional, mas não existe uma interface, ou seja, o leigo hoje teria dificuldade de interpretar o resultado. Nos falta o que? Criar uma interface para que qualquer pessoa possa observar o dado e perceber a movimentação do solo. O SIMS, Sistema Inteligente para o Monitoramento de Movimentos do Solo, é o objeto de estudo de Rosana. Ela está desenvolvendo a parte da inteligência artificial para a identificação dos dados registrados. O que seria associar esses dados que chegam de movimentação do solo com as características da área vulnerável, como declinividade, as características do solo, a cobertura vegetal, ou a urbanização da área. O sistema precisa desse conjunto de fatores para conseguir me dar uma resposta do grau de risco de deslizamento dessa área. O projeto já conta com a participação da Defesa Civil e, após finalizado, poderá ser aplicado na região. O principal intuito do Sistema Inteligente de Monitoramento dos Solos é justamente que a gente passe a trabalhar na gestão de risco. Hoje, no Brasil, infelizmente, a gente trabalha muito com a gestão de desastre, com a resposta ao desastre. A gente não tem uma prevenção. Então, a principal, eu acho que a maior importância do sistema de monitoramento é justamente essa, é trabalhar o risco antes que o desastre aconteça. Legenda Adriana Zanotto